Bom dia rapaziada, pra quem recebeu um cafezinho de uma pessoa que falou Eu não vou fazer café hoje, você pega e vai fazer Passou 5 minutos, tá aqui ó, com pãozinho, tudo bonitinho Essa é a Ana Cal... Você fica tirando uma com a minha cara que você vai se puder ainda O que você vai fazer? Ela falou que ia... A vingança a gente come frio, viu? Que? Com pelas beiradas Que? A vingança a gente come frio e come pelas beiradas Anota aí família Vamos ver quem invita melhor uma galinha? Você Não, vamos ver quem imita Não, eu não sei imitar galinha não Sabe, vamos fazer? Você começa? Não, você começa Então vai, então eu vou começar então Preparado? Muita, sabe a perna? Pó, 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 como é que é? Vai? Não sei, mano Não sei fazer não, mano Não sei imitar galinha não Não sei não, mano Galinha, porroqueia É galo, velho Esse galinho tá rouco, tá com problema É, mano Pó, 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 pó Pó, 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 pó Tchau, tchau Tchau, tchau.